oi 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 olha aí galera o bicho meu deus olha só como é que ele se enrolou todinho aí ó na linha aí e agora para tirar ele vai dar trabalho em galera soltar o bichinho né galera olha para você ver como é que está a barriga dele sei que tem muito tempo que ele está na água aqui tá aí ele vive no fundo da água pessoal isso aqui ó olha como é que está de lua das costas ele opa espera rapaz não corre não é forte ele e aí Obrigado.